Agora nós vamos falar sobre um assunto que mexe com todos nós. O Brasil é um dos países do mundo com os juros mais altos. E para conscientizar a população contra a cobrança abusiva de juros dos cartões de crédito, especialmente, trabalhadores de várias categorias realizaram hoje uma manifestação na região central de São Paulo. Em frente à sede de uma das maiores operadoras de cartões de crédito do Brasil, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, trabalhadores fizeram um ato contra os juros do cartão de crédito. Nós temos reclamações de cartões que chegam a cobrar 600% ao ano. Ou seja, a pessoa faz a compra, passado algum tempo, se ele vai rolando a dívida, o que ele paga de juros é muito mais do que a própria mercadoria que ele comprou. Os trabalhadores trouxeram aqui para a manifestação essa guilhotina, representando os juros do cartão de crédito. No final do mês, é assim que o trabalhador fica? É assim que não toda a população brasileira fica com relação ao cartão de crédito. A taxa média dos juros do cartão de crédito no Brasil é a mais alta na comparação com cinco países da América do Sul. Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. No Brasil, o valor médio dos juros é de 237,9% ao ano. A pesquisa é da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Os cartões de crédito, de acordo com a associação, têm sido o maior fator de endividamento dos consumidores. Se por acaso você falha num só pagamento, aí desgrigola tudo. Você perde o controle, você se lasca lá na frente. Essa é a palavra correta. Às vezes você não tem o valor total, você paga só a metade, né? E aí, no próximo mês, vem juros abusivos. Eu tive muita situação, muito difícil. Assédio, né? As empresas ligando pra minha residência, meu trabalho, deixando recado de cobrança. Foi muito difícil. Não é normal, não é natural, um cartão, uma dívida, de um mês pra outro, você aumentar essa dívida em 10%. Não há quem possa pagar um juro desses.